E aí garotinha e garotinha, tudo bem com você? Não quer passar vergonha quando for conversar com alguém que fala inglês? Não quer pagar mico quando for para os Estados Unidos ou para algum país e você vai usar o inglês? Então fica comigo nesse vídeo que eu separei aqui algumas dicas para você não pagar mico quando falar inglês. Bora lá! Muito bem, eu sou o seu professor de inglês, teacher Fulvio Porto. Estou aqui hoje para nós conversarmos um pouquinho sobre essas diferenças culturais entre Brasil e os países que falam inglês. Por quê? Porque dependendo da situação você vai pagar mico sim. E esse tipo de situação e esse tipo de mico que às vezes acaba até sendo constrangedor acontece por diferenças culturais. Eu falo sempre aqui e sempre disse nas minhas redes sociais que todo mundo traduz e todo mundo traduz mesmo. O que nós não podemos fazer é traduzir ao pé da letra, traduzir exatamente uma frase de acordo com a palavrinha que você está vendo. We, nós, are, somos, students, students. Nem sempre você vai conseguir fazer isso porque a questão cultural também está inclusa dentro da língua. É a mesma coisa que você pedir para o americano traduzir cada macaco no seu galho. Ou traduzir chá comigo. Ou traduzir tamo junto. Então esses tipos de expressões não fazem parte da cultura americana ou da cultura de um país que fale o inglês. Então você pode sim traduzir e a ideia é de você traduzir aquilo que você quer em português de forma que aquela pessoa que fala inglês entenda. Por exemplo, mico número um. Quando você for pedir qualquer coisa, seja qualquer coisa em qualquer lugar que você esteja, não faça tradução literal com o português e diga I want, no sentido de eu quero. Soa muito desrespeitoso, fica muito mal educado, porque no inglês esse I want é algo que você realmente quer, que você já decidiu. Por mais que você já tenha decidido que você realmente quer aquilo que você vai pedir, culturalmente, quando você vai fazer isso em inglês, você usa essas três opções aqui ó. Pum, pum, pum. Usando essas três opções, você vai dizer exatamente que você quer aquilo que você está desejando. I would like some coffee. I would like some water. Can I have some coffee? Can I have some water? May I have some coffee? May I have some water? Se você quiser aprender mais frases assim prontas, tem um vídeo que foi ao ar ontem, que está aqui no card, que é 100 frases para iniciantes em inglês. São frases prontas comigo falando elas para vocês poderem aprender como se pronuncia e a tradução em português está um vídeo bem legal. Pronto, então vai pedir algo, usa uma dessas três. Mico número dois. Vamos supor que você está indo viajar e está indo fazer um curso fora, seja ele do que for, um intercâmbio, um au pair, ou até mesmo um curso na sua área, uma palestra, enfim. Vamos supor que você quer levantar a mão e dizer a famosa frase em português. Eu tenho uma dúvida. Neste caso aqui, você vai ter que traduzir diferente. A tradução correta para uma frase assim não é I have a doubt, tá? Não é I have a doubt. Você vai dizer I have a question. E outra dica que já entra junto aqui, questão cultural. Sempre que você for interromper alguém, use a palavrinha excuse me, tá? Excuse me, I have a question. Desculpa, dá licença. Eu tenho uma pergunta, beleza? Bora lá para o número três. Olha que legal. Fez amizade, está lá no seu intercâmbio, está lá na sua viagem, conheceu pessoas de outro país, começa a se comunicar via WhatsApp, começa a comunicar ali, né, via Facebook, enfim. O que que acontece? Vai se despedir de alguém e vai mandar o famoso kisses and hugs. Gente, culturalmente isso é algo pertencente a nós brasileiros. Ou até mesmo aqui em Portugal as pessoas mandam beijinhos. Mas isso é cultural nosso. Nós não podemos fazer essa tradução literal e mandar beijos e abraços na hora de você se despedir. Quando você se encontrar nesse tipo de situação, tente lembrar, tente se conter, não mande o beijinho. Se você for homem, vai ficar muito esquisito. E se você for mulher, capaz de você ouvir uma cantada que você não goste. Então, vai se despedir de alguém. Use essas três formas aqui, ó. Take care. See you later. See you around. Essas três frases aqui vão fazer com que você se despeça super na boa, super informalmente. Take care. See you later. See you around. E se você tiver mais domínio ainda da língua, você troca esse later por tomorrow. Esse later você pode trocar see you soon. E por aí vai. Lembra que no card aqui tem um vídeo sobre isso onde eu ensino 100 frases para iniciantes. Para vocês aprenderem frases prontas na hora de você socializar em inglês. Bora para o micro número 4? Bora lá! Outra coisa muito legal que eu já presenciei em uma viagem recente que eu fiz ao Canadá para Toronto. Levei ali alguns alunos para fazer o intercâmbio de 30 dias. Assim que essa pandemia parar, eu prometo para você que você vai viajar comigo. Então, fiquem ligados aí. Não vejo a hora de abrir o aeroporto para a gente fazer o nosso próximo intercâmbio. Enfim, estávamos lá no Canadá, em Toronto, andando pelas lojas. E a minha aluna entrou na loja junto comigo e ela perguntou para a pessoa, para a menina, para a atendente. Gente, no inglês, essa questão de can I see, você está perguntando para a pessoa se você tem a capacidade de ver. Provavelmente ela falou, é, você tem olho? Pode que você consegue ver, bonitinho. Então, nessa situação, use a palavrinha try. Tá? Try. Por mais que você não vai experimentar, ela vai te trazer. Você pode fazer, você olha, mede, vê se você pode ter um provador, enfim. Mas a ideia é você dizer, can I try that t-shirt on? Ou can I try on that t-shirt? Mesma coisa serve para outras peças de roupa, tá? A questão não é só o t-shirt, mas é a estrutura. Can I try on? Se você tiver mais fluência, você pode separar o try e colocar dentro do try aquilo que você quer experimentar. Um exemplo, can I try that t-shirt on? Can I try on that t-shirt? As duas formas estão corretas. Então, não pede para ver, pede para experimentar. Vai ficar muito mais legal e vai ajudar as pessoas que estão te ouvindo. Beleza? E por último, e não menos importante, temos aqui uma questão muito legal, cultural, e que eu já vi gente cagando, opa, gente se borrando de dar risada. Nós temos dois tipos de sorvete mais comum, o de massa e o de palito. O sorvete de palito, em inglês, se diz popsicle, tá? Popsicle, que é o famoso picolé. Mas é muito comum você comprar ice cream, que seria o sorvete de massa. Quando você vai em uma gelateria, ai, os sorvetes da Itália. Quando você vai em uma gelateria, você vai pedir duas bolas. Gente, não peça duas bolas. Você não vai falar para a pessoa, can I have two balls? Olha como soa esquisitíssimo. Então, dependendo da situação, se você for menino ou menino, não importa se a pessoa que está te ouvindo não tiver essa sensibilidade, ou ela vai fazer uma piadinha sem graça com você, ou então você vai se colocar aí num grande mico e vai ficar com cara de tacho. Então, como é que eu falo? Como é que eu peço um sorvete de massa na questão do sorvete com as bolas nossas aqui? Você vai dizer scoop. Can I have two scoops? Can I have three scoops? Quando eu trabalhava nos Estados Unidos, eu trabalhei muito tempo numa loja chamada Baskin Robbins. Era junto com Dunkin Donuts, e eles vendiam sorvete e vendiam donuts. E era muito comum o pessoal brasileiro chegar e falar Oh, two balls, please. Então, se policie aí, peçam scoops. Can I have two scoops? Can I have three scoops? Você que gosta aí do Häagen-Dazs, desses sorvetes que tem maravilhosos aí pela Europa, pelo mundo afora, você é o amante do sorvete igual eu? Eu sou amante de sorvete e cookies, eu adoro essas coisas. Não consigo me controlar. Então, aprenda. Scoops, tá? Oh, one scoop, two scoops. Beleza? Bom, pessoal, com essas diquinhas de hoje, você não vai passar mico, e você tá proibido, sim, de dizer esse tipo de coisa, porque você já aprendeu. Mas se você não fizer nada com esse conteúdo, não fizer a prática ativa, não escrever, não fizer as suas frases aí no seu caderno, que eu pedi pra você comprar, porque vão ser 100 vídeos ao longo desse ano aqui, diretão, você vai esquecer. Beleza? E pra você que assistiu esse vídeo até o final, eu queria pedir duas coisas. Primeiro, curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque este ano eu vou fazer vídeo todos os dias. Pelo menos 100 vídeos diretão já estão confirmados. E outra coisa, se você também gosta de usar o Instagram, usa o Instagram, eu te faço um convite. Me segue no Instagram também, tá? Tá aqui, ó, arroba Fulvio Porto. Lá eu fico o dia inteiro nos stories, criando conteúdo pra vocês aprenderem inglês de forma simples, raiz e sem mimimi. E eu tenho um presente pra você. Você que ficou aqui até o final, eu vou liberar pra vocês o meu e-book 500+. São mais de 500 frases com áudios de americanos em MP3, com diversas situações do dia a dia. Você, em todo lugar, no supermercado, no mercado, no açougue, tem muita coisa legal e eu vou dar pra você gratuitamente, só por você ter assistido esse vídeo até o final. O link pra você baixar esse e-book está logo aqui na descrição. Clica aqui, baixa o e-book e eu queria pedir outra coisinha pra vocês. Sempre que vocês lembrarem, sempre que você estiver estudando o livro, o e-book do Fulvio ou estiver assistindo esse vídeo, tira um print, marca o arroba Fulvio Porto lá nos stories do Instagram que eu vou remarcar você nos meus stories. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Fui!